Vitor Belfort não luta profissionalmente desde maio de 2018, quando foi nocauteado por Lioto Machida no UFC 224. De lá pra cá ele assinou o contrato com o One FC, teve estreia marcada, não estreou, rompeu esse contrato e finalmente anunciou que o retorno aos esportes de combate não seria no MMA, e sim no boxe. Vai lembrar que o Vitor tem uma luta e uma vitória na Nobre Arte. Foi em 2006, na Bahia, ele nocauteou o José Mário Neves no Minotauro Fight. A polêmica da vez ficou por conta do adversário, seria o zootecnista barra youtuber Mike Holston, conhecido como O Real Tarzan. Infelizmente ou felizmente, essa luta nunca saiu do papel, e o Vitor acabou abraçando um desafio mais condizente com o tamanho da sua carreira. Lembrem-se, polêmicas à parte, estamos falando de um cara que disputou o cinturão dos médios no UFC duas vezes, foi o campeão dos meios pesados, conquistou o torneio como peso pesado e até hoje é o maior nocauteador da história da empresa. O fenômeno, então, enfrentaria o garoto de ouro Oscar Delarroia, agora, no próximo sábado, dia 11 de setembro. Delarroia, claro, campeão olímpico, 11 vezes campeão mundial em 6 categorias diferentes e um dos 30 maiores pugilistas de todos os tempos. Ainda assim, mesmo não sendo de fato do ramo, o Belfort era o amplo favorito nas casas de apostas, por uma série de motivos. 1. É quase 5 anos mais jovem numa faixa etária em que a diferença de idade conta bastante para a prática esportiva. 2. Está muito mais ativa. A última luta do Belfort, como eu disse, foi em 2018, e de lá pra cá ele já se preparou para lutar várias vezes. O Oscar se despediu das competições em 2008, ou seja, uma década antes do Vitor. 3. O Vitor é consideravelmente maior e mais pesado. O Oscar começou no boxe lutando com 61 quilos, e o Vitor começou no Vale Tudo como peso pesado. 4. O Vitor sempre foi um atleta, é dono de academia, nunca parou de treinar, enquanto o Oscar é conhecido pelo estilo de vida extravagante, regado a farras e festas. Já até admitiu publicamente vício em álcool e cocaína. Então, levando em conta toda essa parte física, o Vitor teria uma baita chance de vencer uma lenda, botar esse nome pesadíssimo no currículo, e valorizar muito o passe, pra na sequência fazer a revanche com Anderson Silva, encontrar o Jake Paul, ou até, por que não, o próprio Mike Tyson. Acontece que o Oscar pegou o Covid semana passada, e naturalmente não vai poder lutar no próximo sábado. Como ele era o lado A, o grande chamariz comercial do evento promovido pela Thriller, a empresa foi desesperadamente atrás de um substituto de peso pra não deixar o evento morrer. E sim, um grande nome dos esportes de combate topou sair na mão com o Vitor Belfort com apenas uma semana de aviso prévio. E falo de Evander The Real Deal Holyfield, o grande carrasco de Mike Tyson. Aí, meus amigos, a coisa muda um pouco de figura, porque em primeiro lugar, estamos falando de um peso pesado de fato. Com 1,90m de altura e 2m de envergadura, o Holyfield é consideravelmente maior do que o Belfort, que tem 1,83m de altura e 1,88m de envergadura. Em segundo lugar, o Holyfield é um atletaço, fora da curva, daqueles abençoados com genética em comum. Ele parou de competir em 2011, mas nunca parou de treinar. E é só ir lá no Instagram do cara pra conferir que ele tá em forma física esplêndida. Em terceiro lugar, o americano sempre foi conhecido pela resiliência, resistência física, força de vontade, capacidade de levar os adversários até o fundo do mar. Tanto que em 57 lutas profissionais, como o peso pesado, ele só foi nocauteado uma única vez. E o Vitor, a gente sabe bem, que não é um lutador de volume de jogo, de vencer na decisão. Geralmente, ou ele mata ou ele morre. Ainda assim, o brasileiro segue como favorito nas casas de apostas. Por quê? Porque o Holyfield é muito mais velho, tem 58 anos, 14 anos a mais do que o Belfort e 10 anos a mais do que o Oscar de la Roya. E, de novo, por mais bem condicionado que seja, é óbvio que nessa faixa etária a idade pesa muito. A gente tá falando de um senhor de quase 60 anos. Essa, aliás, é a graça da luta. Porque se ele tivesse a mesma idade, nem seria justo emparelhar o Belfort com uma luta profissional de boxe, com um cara que já venceu Mike Tyson, Buster Douglas, Larry Holmes, Ray Mercer, Michael Moore, empatou com o Lennox Lewis e por aí vai. The Real Deal é um dos 10, no máximo 15 maiores pesos pesados de todos os tempos, dependendo pra quem você perguntar. Não tô dizendo que ele é maior na história do boxe do que foi o de la Roya. O que tô dizendo é que, pra mim, a luta desse sábado piorou um pouco pro Belfort. Agora, se o brasileiro vence, as portas se escancaram da mesma forma. Pode ainda pegar o próprio Oscar de la Roya mais pra frente, encontrar o Mike Tyson, entre outras estrelas desse quilate. Claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam dessa mudança de adversário para o fenômeno brasileiro? Concordam comigo que piorou a situação? Ou não? Acham que o Oscar de la Roya, bem mais jovem, chegaria mais inteiro, por exemplo? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Lembrando que, para concorrer a cinco camisas do sexto round agora nesse mês em de setembro, participar da live dos membros, ter acesso a conteúdo exclusivo e principalmente ajudar o sexto round a crescer, considerem clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo, botãozinho azul. E não percam também o podcast dessa semana, o podcast do sexto round que gravamos hoje mais cedo, né? Eu, Lucas Carrano e Vitor Miranda debatemos a chegada de Alex Pereira o Poitão no UFC e o Vitor Miranda disse uma frase muito forte que acha que esse cara vai ser campeão do UFC em dois anos. Pra conferir toda essa resenha, esse bate-papo, é só clicar no link aqui do lado ou conferir nas plataformas de áudio Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.